O Matheus tá chorando, o Matheus tá chorando, o que foi nas rochas? É de mês, filho. Ó, Jeme, ó o caju bonito aqui. Esse aqui tá bonito, ó. Tá bonito, é caju bem. Essa ainda tá vendo ainda, tá vendo ainda, isso. Tá vendo, ali ó, em cima. Ali tá bonito aquele ali, ó. Tá vendo? Dois bichão bonito. Amanhã, acho que amanhã até tá bom já, né, Bicho? É, esse aí tem... Eita, pai. Amanhã já tá bom. Olha a coragem. Olha a coragem. Aqui ó, gente, tem mais dois aqui. Olha ali, pai, tem mais um ali. Jota P, brega, bebe, bebe, bebe. Mais um ali, velho. Tito tá verde. Tem? Cadê faz o outro? Olha, mais dois bonitão ali. É, tem mesmo. Ó, tá, ó, ó o arama, hein? Ó, ó o arama aí, pra ninguém se arranhar. Ó, ó o arama. Ó, ó, ó a minha senhora. Ó, aqui também, ó. Ó, o pé tá todo cheio de flores. Não, tá muito caju, hein? Janeiro, fevereiro, tem caju aqui. Ó, pé aqui, pai. o caju no nome de Jesus mas tá velho meu filho aí tá tudo verde isso aí o ruído passarinho os animais passarinho muito bom o caju novinho ainda não sabe se vai segurar né olha você se for aí nos arame né hoje é caju tem né caju caju tem tem uma jaquinha aqui ó aqui tem duas três seis sete oito nove dez dez onze doze joga doze 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 joga doze doze joga doze joga do pé eita não comer joga né a coisa joga mole ou dura? é mole mole é mole? aqui no pé de caju tá acabando que arrancaram os caju todo a gente já tirou fez muito suco aqui ainda temos aqui perdido né? aqui tem! nos meninos gosta de caju aqui tem! olha o vinteiro aqui vinte no pé! aqui tem aí o! o espinho tá no meu dedo? aí tá! olha aqui outro caju bonito aqui ó! olha aqui outro! eita é! tenta ali pai também ó! caju bom isso é esse aqui é show hein! top de linha meu amigo João Cláudio, Gerro Alexandre, Severo Lopes, Divino Lopes, e aí! Tia Marlene, Nuclecio Sérgio, toda a turma aí ó! dos grupos aí da Fala da Fala Digitais, Edvaldo Ferreira aí, direto de Pernambuco, meu amigo José Xavier, direto de Itacoacetuba, São Paulo né? São Paulo aqui mostrando aqui um pouco pra vocês, essa natureza maravilhosa! JP Brega, PB! Né negra? Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! Eita nóis! tô M9